Música Após ir ao mundo árabe para o inverno de 2014, a Cavaleira entra em Bali, Woodstock, muita paz e amor para o verão de 2015. Alberto Aida aí veio completamente tranquilo em paz. Aliás, acho que é um dos desfiles mais tranquilos que eu já vi da Cavaleira. Com muita paz e amor, Cavaleira, verão 2015. Música Música Eu sei que a gente é ser feliz juntinho, pra todo dia de dinheirinho. Tenho certeza que daria certo, eu e você, você e eu, certo. Música Sempre adoro. A gente tá vivendo uma passarela, verão. Como é que é o verão? O que mais puxa do close? Eu gosto de tudo muito curto. Eu tenho um lema ótimo, que a vida é curta, mas a minha minissaia é mais. Música 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 Trabalho, de modo geral, o que dá pra esperar até dezembro? Então, eu tô lançando o meu primeiro livro, Maria Paula Escritora. Qual é o título? É, ainda tô trabalhando no título, mas em setembro, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, vocês vão ter a minha primeira, minha primeira aventura literária. No lado geral, o que que vem desse livro? Então, eu falo, são crônicas, e eu falo muito da mulher moderna, dessa mulher poderosa, que é presidente do Brasil, que é ministra da Casa Civil, que sabe assim, acho que a mulher tá num momento muito importante, muito poderoso. E eu falo bastante disso, falo muito de filhos, maternidade, falo muito de sociedade, assim, do papel que a gente exerce, do quanto a gente pode transformar o mundo que a gente vive. Falo de cinema, de meditação, tem de tudo um pouco. Obrigada. Ah, Gina, obrigada a você. Beijo. E quem entra comigo com o fane do verão, Cássio Gás, Luke no Cássio. Luke no Cássio. E quem é isso que estão assistindo? Osklen, total. Esse estilo mais esportivo, lifestyle, faz a sua beleza? Totalmente, a Osklen tem tudo a ver comigo, é um estilo que eu gosto, não só pelo que representa esse lifestyle que eles vendem e proporcionam, mas principalmente pelos cortes, pelas cores, pelo jeito que a roupa veste. Eu prezo muito pelo conforto em moda e a Osklen tem tudo a ver comigo. Qual é o esporte que mais te atrai, que tu pratica? O que mais me atrai é o futebol, mas o que eu não pratico mais é que eu não tenho tempo, e também não posso me machucar por causa do trabalho. Mas eu gosto muito de tênis, eu gosto de correr, eu gosto de tênis de mesa, o que eu mais pratico é dança na frente do DVD com o meu filho agora. Tá bom esse convívio? Tá ótimo. Obrigado, Cássio. Valeu. Tchau, tchau.